Uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba prevê a instalação de estações de bicicletas compartilhadas. Isso é muito legal, hein? A previsão é de que até o segundo semestre a população já consiga utilizar as bikes. Veja. Serão 50 pontos e cerca de 500 bicicletas. A iniciativa contempla a chamada mobilidade urbana, ponto fundamental no desenvolvimento de uma cidade. Nas estações serão disponibilizadas bicicletas convencionais ou elétricas. Para isso, dos 50 pontos, 10 irão realizar o carregamento automático. A empresa que está entrando, fornecendo esse serviço para Curitiba, através de um chamamento público que nós fizemos, foi a empresa Tembice. A empresa Tembice tem um renome já no mercado, nas principais capitais do Brasil e até em outras cidades fora do Brasil. Eles estão trazendo uma tecnologia interessante, onde 10 dessas 50 estações vão fazer o recarregamento automático das bicicletas elétricas. E é um sistema que vai estar disponível para o curitibano ou para quem venha visitar a nossa cidade, 24 horas por dia, 7 dias na semana, de forma ininterrupta. A previsão da empresa é que em meados de julho nós comecemos ou iniciaremos os testes com os cadastramentos dos usuários, o início das operações das bicicletas, ver se as estações estão devidamente funcionando. E em meados de agosto, 100% do sistema estará disponível ao Curitibano. O serviço deve funcionar através de planos, com diferentes taxas. Então serão planos desde uma locação individual, um plano lazer, plano mensal e até mesmo plano anual. Uma das condições do chamamento foi ter a segurança das bicicletas e dos espaços, funcionando da seguinte forma. O usuário escolhe a opção por meio do aplicativo, faz uso da bike e após período estipulado, devolve para a estação. E nós tivemos essa condicionante para que se fosse um sistema de compartilhamento de bicicleta em Curitiba, que fosse então com estações físicas. E a Tembi se apresentou esta proposta, nós aprovamos e nós ficamos mais tranquilos em saber que as bicicletas, ao serem retiradas e devolvidas, vão estar lá devidamente no seu lugar e não obstruindo, porventura, obstruindo um pedestre ou um acessível na área de passeio. O serviço conta com o auxílio da tecnologia pelo seu sistema de compartilhamento de informações e o próprio carregamento das bikes. Mas também é uma alternativa sustentável, por ser um meio de transporte mais ecológico. Curitiba conta com mais de 260 quilômetros de infraestrutura cicloviária. A proposta é que até 2025 sejam mais de 400 quilômetros. Que é a tendência mundial e Curitiba sempre na vanguarda, muito legal mesmo.